Fala aí, tudo bom? Hoje eu vou contar pra vocês por que eu vim aqui pra Portugal, por que eu vim morar aqui em Portugal, né? O que que me motivou vir morar aqui em Portugal. Então, eu vou explicar pra vocês brevemente, se vocês tiverem alguma parte que vocês queiram saber um pouco mais. Pô, Jefferson, fala mais sobre como é que é o visto, como é que se aplica, quem pode se aplicar, como é que é o processo, como é que você conseguiu esse visto e tudo mais. Deixem um comentário aqui que eu posso fazer um vídeo explicando detalhado, porque se não o vídeo vai aqui e vai até amanhã. E não se esquece, pessoal, se vocês gostam desse conteúdo, se inscreve no canal, deixe seu comentário, compartilha e dá o seu like também, ou dá o seu dislike se você não gostar do vídeo, pra mim também saber e criar conteúdos que fazem mais sentido pra vocês. Bem, vamos lá, diretamente ao ponto, né, pessoal? Como vocês viram lá no vídeo da mala, onde eu trouxe o meu desktop pra cá, qualquer coisa eu vou tentar colocar num card aqui ou aqui pra vocês. Eu trouxe o meu desktop aqui pra Portugal, mostrei pra vocês, mas não contei o porquê, né, eu vim aqui pra Portugal. Primeira coisa que vocês precisam saber é que eu não escolhi Portugal, ah, vou pra Portugal do nada, não. Então, eu vim pra cá em setembro, e em setembro a gente fez, mas foi de férias, né, a gente foi pra Lisboa, a gente foi pro Porto, aí a gente passou também por Sevilha, na Espanha já, e depois a gente voltou pra Lisboa de novo. E a gente já adorou, o país amou, eu cheguei até a fazer um vídeo falando que eu não tinha vontade na época, né, de vir morar pra Portugal, mas moraria aqui, mas não tinha esse interesse, que eu tava perno do meu emprego e tudo mais. E, pessoal, de setembro pra cá muita coisa mudou, a minha situação do país mudou, a minha cabeça mudou. E o que é mais interessante disso tudo é que eu já tava quase comprando uma casa já em Curitiba, na verdade já tinha enviado todo o processo, toda a documentação, já tava ali com a entrada, tudo certinho, mas Deus é tremendo e Deus agiu, de fato, tá, fez muita coisa assim, transformou a minha vida, tinha uma coisa muito melhor, muito maior pra mim. E isso eu posso falar com vocês com base em dados, tá, isso que é interessante, eu sou cristão, mas eu posso falar com vocês em base em dados, pra você que é ateu, pra você que não é religioso, ou eu acredito em outro deus, outra religião, enfim, eu posso passar pra vocês com base em dados, ou porque realmente é uma coisa sobrenatural, é um agir de deus mesmo. Porque eu já tava, já com tudo certo, eu tinha enviado toda a documentação pra comprar a casa, tudo, tudo certinho, era um apartamento em Curitiba, lá em Nova Orleans, pra quem conhece aí, tá, em Curitiba, um apartamento lindo e tal, e chegou na hora, assim, não foi, tá, não foi nem porque não foi aprovado, eu não podia usar o fundo de garantia, enfim, se eu ficar aqui, eu vou ficar até amanhã. Mas resumindo e voltando aqui o assunto, pra que vocês entendam, eu tava bem empregado no Brasil, eu tava como líder, eu tava gerando cargo gerencial, ganhava um salário muito acima da média, assim, bem alto mesmo, pra Brasil e até pra fora do Brasil, era um salário bem legal, uma empresa legal, a equipe era boa, então assim, nada, nada contra a empresa, só que os meus objetivos de carreira não estavam alinhados ao da empresa, a empresa queria que fosse uma área mais, como eu posso dizer, mais burocrática, talvez mais gerencial, eu até gosto da parte inicial, mas só que eu ficaria totalmente afastado da parte técnica, e eu não queria ficar afastado, nem quero ficar totalmente afastado da parte técnica, eu gosto da parte técnica também, né, eu acho que isso é importante, principalmente no mundo que a gente tá vivendo, hoje essa parte técnica tem um valor, um poder muito, muito grande. Basicamente, eu recebi essa oferta em dezembro, tá, eu tinha feito a entrevista já há um tempo atrás, com uma empresa aqui de Portugal, e eu tinha pedido um salário, eu tinha, aí passou um tempo, em dezembro, se não me engano, tá, me fizeram a proposta, falaram assim, ah, você passou a entrevista, a gente quer contar com você, e, pessoal, eu tava pra refusar, eu ia refusar essa proposta, por quê? Como eu falei com vocês, meu salário era muito bom, tava estável na minha empresa, tudo mais, não tava, né, querendo sair, mas o principal que pegou foi que, quando eu fiz as contas de quanto seria meu custo de vida aqui em Portugal, e quanto que eu receberia, nas minhas contas ia sobrar pouca coisa, ia sobrar uma quantidade de dinheiro, ia pagar todas as contas, e do meu padrão de vida, né, tudo mais, e ia me sobrar um pouquinho. Eu falei com a minha esposa, a gente conversou, a gente sempre toma as decisões em conjunto, eu sempre coloco com ela, a gente pensa junto, toma junto a decisão. E aí, o que aconteceu, né, por isso que eu falo que Deus é tremendo. Eu já fui pra entrevista já pra agradecer, tudo mais, né, na verdade foi entrevista, eu fui pra decisão, que foi, ela falou comigo numa sexta-feira, aí na segunda eu fui dar minha resposta. Eu já fui pra dizer não, e chegou na entrevista, eu peguei e falei com ela, com a recrutadora, né, falei assim, ah, tudo bem e tal, e eu sei que no desenrolar da conversa, a gente falou sobre finanças, sobre salário, e ela começou a me mostrar o quanto que seria, né. E, cara, dos, vamos botar assim, dos 200 euros que ia me sobrar, no final do mês, nas minhas contas, né, depois de pagar todas as contas, mas ia me sobrar 200 euros, vamos colocar isso, me sobrou muito mais do que isso. E aí eu falei assim, caraca, cara, não, isso aí eu tenho que aceitar, porque é uma boa proposta. E eu não tava pensando em recusar em relação ao país, porque eu gosto de Portugal, sempre gostei de Portugal. E, pessoal, o porquê então que eu tava pensando, né, que é recusar? Porque muita gente pensa no salário só pensando em pagar as contas, né, e sobrar algum dinheirinho ali. Mas não, você tem que pensar no seu salário, em pagar as contas, sobrar algum dinheiro e fazer uma reserva de emergência. Você nunca sabe, também, guardar pra frente, guardar pro futuro, né, não dá pra confiar só na aposentadoria, né, pessoal. Você é que vai ter aposentadoria. E, basicamente, foi isso, tá? Então, eu aceitei, aí iniciei o processo e tudo mais. Eu comecei com o visto, pessoal, deixa eu te mostrar aqui pra vocês. Eu me apliquei, na verdade, pro visto. Eu tenho que tampar aqui, tá? Porque tem muitos dados pessoais. Deixa eu tampar aqui pra que vocês... Mas foi esse aqui, ó. É porque tem número de visto aqui. Foi esse aqui, ó. Tá vendo? Esse aqui é o TecVisa. O que é o TecVisa? O TecVisa é um visto pra pessoas altamente qualificadas, com demanda aqui em Portugal, pessoas de área de tecnologia, como eu falo. Profissionais de área de tecnologia tem no mundo todo. E eu não vim pra Portugal, pessoal, só porque, ah, Portugal tá na moda, não. Tem um porquê, tá? Eu tinha a opção de ir, por exemplo, pro Canadá também. Mas eu não fui pro Canadá porque o sistema de imigração pro Canadá, quando você tem um autista, no que é o meu caso, eu tenho meu filho autista, ele não é muito correto, vamos dizer assim. Pelo menos ao meu ver, não, tá? Então eu descartei o Canadá por isso. Até conseguiria, mas eu não gostei da forma, não gostei da forma que eles tratam, que eles veem. Não tô falando que eles maltratam os autistas, tá? Mas é a forma que o processo de imigração trata. E os Estados Unidos também, eu poderia me aplicar pro visto EV2, EV2 New W, uma coisa assim, EV2 New New, eu não lembro agora, faz muito tempo, mas eu poderia me aplicar pra ele. É um visto pra pessoas altamente qualificadas também, e é um visto que custa 10 mil dólares. Muito caro, né? Mas esse não foi nenhum problema. Daria pra juntar o dinheiro, vendendo carro, vendendo tudo, daria pra fazer. Qual foi o problema que me fez não, a decisão que me fez não querer os Estados Unidos mais? Por conta do sistema de saúde. O sistema de saúde americano, ele é muito caro. Não sei se vocês sabem, não tem um sistema de saúde pública lá. Então, é tudo pago. E é muito, muito caro. Então, isso realmente me fez não querer. Aí eu sei que tem gente que conhece, fala assim, ah, Jeff, eu sou mais lá, se você trabalha, você tem um plano de saúde, você vai ter acesso à saúde. Sim, mas aí quando você estiver desempregado, você fica doente, nesse meio termo. E aí, como é que você faz? Tá no país novo, tal, e aí? Então, essas coisas são complicadas, entendeu, pessoal? E esses detalhes você tem que pensar. Aí você pode falar assim, ah, mas a Alemanha paga melhor que Portugal. Sim, paga, paga melhor que Portugal. Mas pesquisa sobre o sistema de ensino alemão. Só falo isso pra vocês. Pesquisa sobre o sistema de ensino alemão. Como é que eles decidem, direcionam as crianças durante a... na escola, o que elas podem fazer, se elas vão pra faculdade, se elas vão pro ensino técnico. Pesquisa sobre isso. Vocês vão entender o porquê eu também não gostei da Alemanha. pro meu caso. E, novamente, não tô falando que são países ruins. Canadá é excelente pra qualidade de vida, um país maravilhoso. Eu tenho um amigo que mora lá, adoraria morar, mas no meu caso, não se aplicava. Estados Unidos, mesma coisa. Dá pra fazer muito dinheiro, né? Tem maior liberdade. Sim, um monte de coisa positiva. Os negativos também, mas também no meu caso, não se aplica. Alemanha, mesma coisa. Espanha, quase fui pra Espanha. Faltou um pouquinho, só faltou eu passar na última entrevista pra Espanha. Não passei, já falei com vocês, eu acho, sobre Málaga, né? Se não, depois eu posso contar pra vocês sobre como eu quase fui morar em Málaga. Mas, além disso, eu também não esforcei tanto pra Espanha. Por que eu decidi, então, vir pra Portugal? Primeiro, cultura, tá? A cultura de portuguesa, ela é muito próxima da nossa. Óbvio, né? Não preciso falar o porquê, eu acho que todo mundo sabe porque é bem próximo, né? Nós fomos colônias de Portugal, então a nossa cultura é muito similar. O idioma é bem parecido, não é idêntico, não é igual, igualzinho, não, é bem parecido, dá pra entender, dá pra conversar, mas tem muitas diferenças, tá? Apesar de eu falar inglês, eu sou fluente em inglês, falo espanhol, mas é bom você falar um idioma bem parecido. Não só por mim, mas lembra, tem a minha família, tem a minha esposa, tem o meu filho, tem a minha filha, né? Isso é muito positivo. Além disso, segurança. Segurança, isso pra mim, é o mais importante, pessoal, porque no Brasil, quando você começa a ganhar um saláriozinho um pouco maior, você começa a se preocupar com coisas como, putz, e aí, eu posso usar um anel? Uma anel, uma aliança? Sei lá. Vou dar um exemplo, a gente foi pro Rio de Janeiro, antes de a gente, eu e minha esposa, minha família, a gente foi pro Rio, antes de vir pra aqui, pra mim, vir pra Portugal, e a minha esposa tava pensando se ela ia tirar a aliança, né? Tirar a aliança por conta do Rio. Basicamente isso, eu fui alugar um carro, eu perguntei, uma prima minha que, eu perguntei a ela, eu falei, e aí, pode, o que você acha? Eu tô pensando em alugar um carro e tal, qual carro você acha que eu não posso alugar? Ela falou, olha, no alugo Renegade tem alto índice de roubo e tal, não sei o que, e aí, cara, aluguei outro carro, Rio de Janeiro, você não pode estar em qualquer lugar. E eu tô falando Rio, porque eu conheço, eu sou carioca, eu morava no Rio, morei no Rio também, quase a minha vida toda. Então, assim, mas tá em todo lugar, tá? A violência, pessoal, tá em todo lugar, tá em São Paulo, tá em Curitiba também, Curitiba é muito menor, tem que ser bem sincero, a violência no sul, como tudo, é muito menor, tá? No geral, no geral, se você comparar Rio de Janeiro e São Paulo, é bem menor, bem menor mesmo. Então, basicamente, esses são os motivos do porquê eu saí do Brasil e vim pra Portugal, né? E se você juntar isso ainda ao nível de educação, né? A facilidade de você acessar outros países aqui, fazer, sei lá, se meu filho quiser estudar na Espanha, quiser estudar aqui em Portugal, porque tem as melhores faculdades na cidade do mundo, também estão aqui, uma das, né? Se chama de ensino maravilhoso, pessoas educadas, ah, você fala assim, ah, Jefferson, mas aí tem xenofobia, cara, você tem que ir em qualquer lugar, pessoas ruins, pessoas boas, elas existem em qualquer lugar, vocês tem que parar com esse negócio de querer classificar as pessoas pelo lugar de onde elas vêm. Isso também é xenofobia, tá? Basicamente. Então, todo lugar tem, tá? Todo lugar tem coisas boas, coisas ruins, só que se eu colocar na balança os problemas que a gente tem no Brasil e os problemas que a gente tem aqui em Portugal, Portugal tá bem melhor do que no Brasil. Não espera que eu venha falar que mal do Brasil não, que eu gosto muito do Brasil, gosto dos brasileiros, eu sou brasileiro, continuo amando meu país, mas eu tenho que escolher algo melhor, né, pra minha família. Basicamente é isso do porquê, pessoal, eu saí, vim pra cá, vou sair do Brasil e morar aqui em Portugal. Se vocês quiserem saber um pouco mais sobre visto, sobre o processo do visto, como eu consegui, né, esse visto, então, pessoal, se inscreve no canal, compartilha, deixa seu comentário, fala o que você quer saber mais, eu faço um vídeo pra você, pra vocês explicando, aqui sobre como que foi o processo do visto, quanto que eu gastei, quais são os passos, tudo mais, é só vocês deixarem comentário, falar o que vocês querem que eu faço um vídeo pra vocês aqui.